Maio, signos que podem bombar com grana. Olha só, maio começa bem, mas poderia ser melhor, né? Se Vênus em touro é bom sinal para assuntos financeiros, a quadratura que o planeta faz com Plutão pode trazer bagaças não previstas. Porém, no finalzinho do mês, aí Vênus dá match com Plutão e aí as grandes transformações tendem a ser positivas. Sem se falar no belíssimo trígono, né? Quando os planetas estão separados por 120 graus, que é o aspecto mais favorável da astrologia. E esse aspecto vai ser formado pelo Sol, já em gêmeos, né? Formando com Plutão, que está no signo de Aquário. Vem coisa boa aí, hein? E a sorte está no ar, tá? E está terminando a jornada de Júpiter, o planeta da prosperidade, pelo signo de Touro. Bom momento, bom momento para quem quer empreender, ou seja, montar o seu próprio negócio e contar com empréstimos e outras ajudas financeiras e também para ganhar dindim, né? A partir do dia 25 de maio, aí Júpiter entra em gêmeos. Quais os signos que podem bombar com grana em maio? Olha, Capricórnio continua no topo, hein? É, porque Vênus, Mercúrio e Júpiter no seu paraíso astral, a quinta casa, né? Touro, então ouça a sua intuição, Caprica, e corra atrás dos seus sonhos, hein? Mas no começo do mês, no comecinho, cuidado com pessoas e com negócios que você nunca viu. Se a maré está boa para Caprica, tem que estar para a virgem, né? Outro signo da terra, exatamente. Interessos financeiros ligados a empresas ou pessoas de outras cidades podem dar bom. Escorpião, ô Escorpião, o meu sempre está bom, né? Já Escorpião, o signo deste que vos fala, deve colocar a barbinha de molho, né? Afinal, com o Sol e vários planetas em touro, as parcerias estão estimuladas, mas podem aparecer obstáculos chatinhos, tá? Sem se falar, Escorpião, que o seu planeta regente Plutão começa o movimento retrógrado logo no dia 2. Se você é de câncer e está, fulguras, ô Brasil, florão da América, iluminado ao Sol do Novo Mundo. Tá bem na fita, bebê? Câncer tá bem. Touro representa a sua décima primeira casa astral, né? Onde realizamos as nossas grandes esperanças, inclusive materiais. Vai que vai, tourinho, vai que vai, tourinha. A partir do dia 21, com a entrada do Sol em gêmeos, e no dia 25, com a chegada de Júpiter também no signo, os mais favorecidos são os signos do ar, gêmeos, livre e aquário. Até porque nós temos dois excelentes aspectos falando de mudanças positivas com dinheiro. Peixes é outro que pode se dar bem com grana em maio, hein? É, exatamente, principalmente peixes em atividades comerciais ligadas à educação, viagem e contatos com pessoas de bancos e setores financeiros, tá? O que você comenta? Deus proverá! Deus proverá! Tchau.